Como a gente está terminando o programa, não queria deixar de pôr uma pergunta do Mark Kuhn, que tem muito a ver com a do Heródoto, antes que a gente derive. Solta a pergunta, por favor. Uma recente entrevista ao ex-presidente Lula se disse ressentido com o senhor. Segundo Lula, ele não é corrupto e o senhor sabe disso. O que o senhor pensa dessa opinião de Lula? Primeiro, eu não vejo nenhuma razão para ele estar ressentido comigo. Não há razão. Pessoalmente, não há razão. Segundo, se ele é corrupto ou não, eu não sei. Eu não sou da polícia, eu não sou investigador, eu não sei se ele disse que tomar ou não seja mesmo. Agora, às vezes que eu fui depor, no caso do Lula, eu fui a favor do Lula. Por quê? Porque tratava de coisas que eu sabia. Eu não vou falar do que eu não sei. Há acusações, bom, se as acusações são inconsistentes, eu acredito na justiça. A justiça tem que ser movida, e ele está tentando mover. Agora, eu não tenho ressentimento, não é do meu temperamento ter ressentimentos. Com relação ao Lula, o Lula é mais personalista do que eu costumo ser. É um jeito de ser dele. Ele pensa em termos pessoais, ele é mais mandão do que eu sou. Mas cada um é de um jeito, isso não me comove. Eu não tenho ressentimento de ninguém. Agora, eu acho que se fez alguma coisa errada, não sou eu que estou jogando pedra. Há acusações, ele tem que se defender na justiça, não é comigo.